Ou até 20 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta minha intervenção inicial, não tenho como pretensão tratar de todas as temáticas e, portanto, falarei de algumas que foram identificadas como sendo fundamentais ou importantes, quer para efeito de informação aos Srs. Deputados, quer, no fundo, aquelas que representam aspectos relevantes da governação na defesa nacional. E começaria, então, por uma questão que é de contexto temporal, mas que é importante referir relativa à execução orçamental. E relativamente à execução orçamental de 2016, já com o tratamento dos dados a dezembro, mas são dados ainda provisórios, mas que ainda não há um fecho formal de contas, se assim posso exprimir, mas verifica-se em termos de receitas gerais, ou seja, aquelas que resultam diretamente de dotação direta do Orçamento de Estado, uma taxa de execução de 94%. O que penso pode considerar-se muito positivo, no fundo, através da focalização nos objectivos que foram delineados e o esforço constante de racionalização dos recursos. Recordo que o ano passado a taxa de execução sobe de 92% para 94%, de irmeão que são 2%, mas são 2% já em que a taxa de esforço, digamos assim, e de melhoria será cada vez mais difícil. 92% não é mau, 94% é seguramente melhor. E verifica-se então uma evolução positiva na taxa de execução de operação e manutenção, mas especialmente no investimento, ou seja, naquilo que diz respeito à lei de programação militar. Ora bem, isto significa, parece-me que é um dado bastante positivo, que também afasta aquela ideia de que o Governo se dedicou apenas a gerir déficit ou a procurar chegar a 2.3%, ou que se limitou a gerir cativos e saldos disponíveis. Mas além disso, além disso, a verdade é que todos concordaremos que quanto mais elevada é a taxa de execução à partida, e neste caso já era elevada no 92%, mais difícil é qualquer melhoria desta execução e portanto devo dizer-lhes do meu contentamento e também do aplauso que eu dou em geral ao Ministério da Defesa Nacional por ter sido capaz de realizar este esforço com competência. Depois, se olharmos para a LPM, também estaremos de acordo em que foi sempre um assunto recorrente e recordar-se-ão que eu escolhi como uma das questões que eu achava que era fundamental melhorar a taxa de execução da LPM. Não vou aqui estabelecer comparações com o passado, não é muito o meu hábito, mas independentemente disso e porventura porque se verificavam até aí cativações nas dotações relativas à LPM, eu entendi e o Governo entendeu que um sinal muito importante que se podia dar para garantir pelo menos a possibilidade de melhoria nas taxas de execução resultava certamente de não haver cativações na LPM e penso que isto é amplamente comprovado pela realidade. Bom, a LPM de facto é onde se concentra o investimento nas capacidades de defesa e todos sabemos como este setor é deficitário e como sistematicamente estamos aquém ou há quem diga que estamos sempre aquém, uma espécie de suplício de tântalo, daquilo que realmente era necessário em termos de capacidades das Forças Armadas. Ora, a taxa de execução relativa à dotação inicial das receitas gerais, que é no fundo a baliza mais objetiva que é possível estabelecer quanto à execução da LPM, uma vez que estamos a falar daquelas receitas que consistem em transferência do Orçamento de Estado, foi superior à própria média de execução que eu acabei de referir, uma vez que atingiu 97%, ou seja, cresce 9% face à taxa de execução de 2015, o que a meu ver deve também e seguramente que agradará a todos os que estamos interessados pelas questões da defesa nacional. Isto traduz um resultado muito positivo do ponto de vista da utilização dos recursos disponíveis, isto traduz, ou traduziu sempre, como sabem, um empenhamento político que eu assumi pessoalmente como sendo fundamental do ponto de vista da gestão dos recursos que já por ser escassos e que portanto não podiam ser desperdiçados com taxas de execução baixas e portanto, nomeadamente, embora não tenha ainda os números definitivos, verificou-se uma subida muito, muito significativa na taxa de execução do Exército que contribuiu com certeza para que estes resultados satisfatórios sejam, possam ser anunciados, repito, poderão ser ligeiramente corrigidos quando houver o chamado fecho de contas, mas que andará sempre em torno destes valores. Isto mostra também que a LPM assume a tal função que eu acho que deve ter, que é estar liberta do curto prazo, representar justamente a projeção plurianual do empenhamento de um país no equipamento das suas Forças Armadas e portanto liberto este exercício e este esforço de constrangimentos oportunísticos. Bom, de qualquer modo era também importante dar conta aos senhores deputados dos principais projetos em que se avançou. Alguns destes projetos são muito antigos e portanto há um avanço muito significativo em projetos que, por razões que poderíamos discutir, estavam parados ou inexplicávelmente há demasiado tempo. queria referir, em primeiro lugar, o projeto das viaturas táticas ligeiras blindadas 4x4, portanto, é um projeto que avançou e já está a decorrer um processo liderado pelo Exército para aquisição de 167 viaturas em coordenação com a Agência de Procurement da NATO, a NSPA, e já há um Sales Agreement que foi aprovado por um despacho de 29 de julho. em relação aos navios patrulho-oceânicos, também tudo está a andar de forma muito satisfatória, prevendo-se a entrega para 2018 e portanto é outro facto importante que é aqui Corial referir. A modernização da meia-vida das fragatas, estamos a falar da modernização da meia-vida das 5 fragatas da classe Vasco da Gama e Bartolomeu Dias, que representam um investimento de 330 milhões de euros. Também tudo está a andar conforme previsto e já visto o Tribunal de Contas a 23 de novembro para uma parte significativa que já abrange uma despesa de mais de 100 milhões de euros. Em relação à modernização e remotorização dos helicópteros links, que como sabem também era uma questão parada, parada e estagnada, já foi decisivamente adiantado este projeto, o que significa que o contrato já foi assinado a 21 de julho e já teve visto o Tribunal de Contas de 29 de setembro. Portanto, já estamos a falar de questões em andamento, em velocidade cruzeiro e não propriamente de projetos ainda sem qualquer execução. Quanto à revisão intermédia dos submarinos da classe Tridente, também já foi autorizada a despesa para cumprir a manutenção do ciclo de vida, que entre o Tridente e o Arpão, valores com IVA deve andar em torno dos 48 milhões de euros e sabem com certeza que neste projeto me é querido, na medida em que envolve já na revisão do segundo submarino, já envolve os estaleiros de... o Arsenal ao Feito, o Arsenal ao Feito, desculpem. Quanto ao projeto 5T, também já foi autorizada a aquisição de 35 viaturas táticas médias blindadas e 12 viaturas táticas médias não blindadas, com autorização já da adjudicação em 5 de dezembro a, mais uma vez, a NSPA com um montante máximo de um pouco mais de 13 milhões e a 7 de dezembro autorizei a aquisição de rádios até ao montante máximo de 7 milhões e meio de euros, mais coisa, menos coisa. A modernização dos C-130, que tem que estar necessariamente articulada com uma decisão que irá ser tomada em breve quanto à aquisição de um futuro avião de transporte, mas essa modernização, independentemente dessa tomada de decisão, também já foi autorizada através da abertura de um procedimento junto do Foreign Military Sales do Governo dos Estados Unidos, até ao montante máximo de 29 milhões de euros, sendo importante destacar aqui como mérito a ação da Força Aérea que acedeu a fundos europeus para o efeito e, da mesma maneira, outro projeto icónico que representava a substituição dos Alouette 3, devo dizer que autorizei a transferência de verbas por forma a permitir antecipar o procedimento para aquisição de 5 helicópteros ligeiros monomotor com preço base de um pouco mais de 20 milhões de euros. O que é que eu gostaria aqui de destacar? Dois pontos apenas. Em primeiro lugar, porque é de justiça um elogio público que eu faço ao Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, aos Ramos e até internamente à Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, enquanto coordenadora do programa, porque é justo destacar o rigor, a capacidade de trabalho, porque impus uma exigência acrescida para se garantir em níveis elevados de execução da LPM, desde logo porque politicamente e do ponto de vista prático achava criminoso, entre aspas, evidentemente, sendo já ou havendo já acordo quanto às circunstâncias das verbas da atual LPM serem inferiores às necessidades objetivas em termos de capacidades que, além disso, ainda estivéssemos a desperdiçar recursos com taxas de execução baixas ou deficientes. Portanto, é justo, na minha opinião, este elogio que aqui faço às entidades que eu acabei de referir. Sabem, além disso, os senhores deputados, que a revisão da LPM deverá ocorrer durante o ano de 2018, produzindo os seus efeitos a partir de 2019. Este vai ser um processo de revisão complexo, muito complexo, que eu tenciono, aliás, iniciar preliminarmente o mais depressa possível do ponto de vista da reflexão e onde, evidentemente, conto com o contributo dos senhores deputados a título individual e desta comissão a título institucional, porque é realmente algo que deve agregar-nos e juntar-nos em torno de um designio que é o da preservação das capacidades militares das nossas forças armadas. Quanto ao recrutamento, tenho dados a 31 de dezembro de 2016 e desses dados, em termos de situação tão atualizada quanto possível, resulta o quê? Resulta uma relação que se vai alterando ligeiramente, os militares do quadro permanente são hoje 49%, na reserva são 12% e RVs e RCs são 39%. Portanto, há aqui uma alteração ligeira em benefício do quadro permanente, mantendo-se depois por ramo a distribuição mais ou menos equilibrada, 28% marinha, 21% força aérea e 51% exército. RVs e RVs e RCs por ramo, marinha, 9%, exército 74% e força aérea 17%. Isto significa que, evidentemente, se dá a leitura destes números, resulta a preservação tanto quanto possível dos elementos do quadro permanente e isto significa que, em termos de admissões de admissões para o quadro permanente em 2016, marinha 102%, exército 408%, força aérea 213%, num total de 723%. Depois, os efetivos são atualmente 32.726%, em efetividade de serviço 28.951%, e portanto, ainda estamos aquém do limiar de 30.000% que resulta dos instrumentos em vigor, e fora da efetividade de serviço, a grande maioria dos 3.775% são de militares na reserva. Admissões RVs e RCs de 2016, ou seja, há relação entre admissões e saídas. O total de admissões foi de 3.416%, o total de saídas foi de 3.121%, portanto, temos um saldo positivo ligeiro, mas que ainda não é satisfatório, à luz, no fundo, da recuperação do número que, no fundo, resultou da acumulação de diferentes anos de não entrada. Essa recuperação ainda não está, já se reduz, já se reduz o hiato, mas ainda não está, ainda não está de acordo com aquilo que é o objetivo do governo. Depois, continuamos sempre nesta questão com o velho problema da atratividade da profissão militar, isto significa que o esforço tem que continuar, à luz daquilo que eu tenho dito, ouvindo informar esta Comissão, sobre quais têm sido os esforços na área da formação, na área da qualificação, na área do reconhecimento da qualificação, para subir a atratividade da profissão militar, tendo eu também, por uma questão de rigor, que apontar para o facto que, hoje em dia, a necessidade é anormalmente elevada, devido àquilo que aconteceu nos últimos anos, em situação, em velocidade cruzeiro, quando voltarmos às necessidades de compensação, entradas, saídas, penso que aí nos aproximamos de, nos aproximamos da estabilidade, se assim posso exprimir. Hoje, queria terminar, Sr. Presidente, uma vez que ainda tenho tempo, com uma palavra sobre o IASFA e sobre as dificuldades com que vamos continuar a deparar-nos na relativamente ação social complementar, mas destacaria, apesar de tudo pela positiva, que pela primeira vez foi possível aprovar o Plano de Atividades e Orçamento para 2017, em data anterior, ou seja, em outubro de 2016, ao início do ano em questão. Em segundo lugar, que foi determinada pelo Sr. Presidente do IASFA e sobre a orientação do Ministro, uma auditoria externa ao IASFA, não para uma qualquer caça às bruxas, mas para definir o ponto real, o ponto real da situação do IASFA e o relatório final está praticamente pronto, mas ainda não foi entregue e evidentemente depois darei conta dos resultados desse relatório, que com certeza também terá a devida atenção por parte da tutela. Em terceiro lugar, e como desafio para 2017, a eventual necessidade de revisão de um despacho, que é o despacho 511-2015-19 de janeiro, ou então a adoção de uma norma interpretativa sobre o mesmo, sobre os conceitos de saúde operacional e saúde assistencial. Esta é uma questão não resolvida, ou mal resolvida, porque se continua a suscitar problemas na definição das fronteiras, é porque ainda não está suficientemente resolvida e o IASFA dá-me conta que se o déficit da ADM em 2016 já se situava em 22,3 milhões, isso não se explicava apenas pela circunstância de haver um elevado número de beneficiários cuja contribuição é reduzida ou até a zero, mas por outras questões que terão que ser evidentemente estudadas no depurso deste ano. Se atualmente a organização, a instituição está estável, e portanto em breve, em breve nos próximos dias iniciarei o procedimento para a designação, junto do Cresap, para a designação dos dois membros da administração, que ainda uma delas ainda não está, segundo as regras do Cresap, e o terceiro que resulta da alteração legislativa que eu promovi, a partir daí teremos forma de, pouco a pouco, ir resolvendo aquilo que a meu ver não estava de facto nada resolvido. E, Sr. Presidente, se me permita, encerraria por aqui a minha intervenção inicial.